Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay no Magic the Getty Moon Arena, exatamente, novamente, no formato Timeless, e hoje eu vou trazer aqui pra vocês, pessoal, um deck que eu não imaginei que funcionaria tão bem, ó, formato atemporal, um deck que eu não imaginei que funcionaria tão bem. Eu trouxe já aqui no canal um ou dois decks com o novo Ajane, né, a Parianacate aqui, né, que vira o Vingador, é uma carta individualmente muito forte, ela não precisa estar em um deck temático de felinos, que é o nosso caso de hoje, pra funcionar, a gente já mostrou isso, como eu disse, trazendo ela em outras listas, ela entra em campo criando um felino 2-1, ela é um felino 1-2, e sempre que um ou mais felinos que você controla morrem, você pode exilar o Ajane e devolver ele transformado sob o controle do seu dono. E aí, transformado, ele pode colocar marcador nos felinos, pode fazer uma ficha e dar dano em alguém, pode servir como remoção também através do menos 4, né, e esse deck aqui, ele é a casa perfeita pro Ajane, porque ele é um deck todo tribal de felinos, então os nossos drops 1 são felinos, nossos drops 2 são felinos, temos até o Rei do Bando, que dá mais 2, mais 1 pros outros felinos, o Soberano do Bando tem mais 1, mais 1, né, pra cada outro felino que a gente controla, ele pode criar fichas também, E esse deck aqui usa, entre aspas, a subtemática de dominar, beleza? Então, a ideia aqui é usar a Ley Line, a linha de força do Pacto das Guildas, pra transformar todos os nossos terrenos em todos os tipos de terrenos básicos, dessa forma, o Lutador Nishoba sempre vai ter 5 de poder, a Nakate sempre vai ser uma 3-3, a Amarra sempre vai custar uma mana só, o Tribal Flames sempre vai causar 5 pontos de dano, beleza? Então, a gente vai ter algumas Cavernas das Almas, algumas Fat Lands e vários outros terrenos que são Shock Lands e tal, pra que caso a Ley Line não venha, a gente ainda possa usar e abusar desse efeito, mas a mão inicial é uma mão com Ley Line, né, a mão ideal é uma mão com Ley Line, um Drop 1 e um Drop 2, assim a gente já consegue manter os terrenos, evidentemente, pra fazer isso. Mas, o deck é muito forte, ele realmente surpreende muito, quando você olha, pô Andrezão, na moral, cara, Timeless é um formato com Deathrite Xamã, com Hagavan, com Totsiz, com... Eu entendo, eu entendo que o Power Level do Timeless é o Power Level mais alto de todos os formatos do Magic Arena, e que um Tribal de Gatos não é algo que no papel parece fazer sentido. E eu também não quero fazer parecer que esse aqui é o melhor deck do formato, que nós quebramos o Timeless, meu Deus do céu, não, mas esse deck é 50 vezes melhor do que parece. Se eu falo pra vocês, mano, peguei o formato com o maior Power Level e montei aqui um Tribal de Gatos, aí você pensa, pô, lá vai o time brincar e se divertir, né? Mas não, o deck é realmente bom, pessoal, ele realmente faz sentido e ele é bem interessante, tá? Se você curte decks temáticos assim, né, decks tribais, se você curte felinos, quer uma opção agro, se você já tem algum deck de domain, algum outro formato e quer aproveitar a base pra montar esse aqui, vale bastante a pena, tá bom? E o Ajani é uma carta que, como eu disse, joga em outros decks também, beleza? Caso você queira montar esse deck no Magic físico, o que é todo possível, né, totalmente possível, porque não tem nenhuma carta aqui que seja exclusiva do Arena, né, nenhuma carta do Alchemy, você pode. A minha sugestão é que você dê uma chance para a X-Place, a X-Place é uma das maiores e melhores lojas de Magic do país, é uma loja WPN Premium. O que significa isso? Significa que eles foram escolhidos a dedo pela Wizards pra serem ali uma das principais lojas do mundo, certo? Eles preenchem uma série de pré-requisitos que fazem da loja um ambiente confiável pra você comprar suas cartas, cartas originais, um bom atendimento, um estoque bacana, preços competitivos. E nós temos um cupom, que é o UMOTIVO5, que torna esses preços ainda mais competitivos pra você comprar suas cartinhas, acessórios, board games, tem bastante coisa de Star Wars Unlimited por lá também. Se você curte o jogo, dê uma chance lá, a X-Place tem bastante opção. E eu acho que é mais ou menos isso, bora pra pancadaria aqui jogando com um Naya, na verdade é um Five Color Ajani Felinos no Timeless. Mas você joga primeiro. Essa mão tá boa. A gente já faz a leyline de graça aqui. Cada permanente não de terreno é de todas as cores e os terrenos adicionam mana de todas as cores, né? Tem todos os tipos de terreno básico, no caso. Então dá pra gente fazer aqui. Eu já posso fazer isso aqui direto. O que pra mim faz sentido, na real, porque como eu quero comprar terreno, pra mim é melhor fazer dessa forma ao invés de pegar um terreno qualquer. Ah, estamos contra Affinity. Forte. Forte. Isso. É muito legal ver tudo de todas as cores, né, mano? Como ter cabelos lindos e sedosos que nem você? Aham, meu amigo. Cara, eu lavo o cabelo todos os dias, é isso. Não sei se isso é recomendado ou não, pra ser sincero. Eu só espero não comprar um terreno. A vida é coluna. Vamos dar. Let's go! Eu lavo com sabonete? Não. Shampoo e condicionador, mano. E não é todos os dias que eu uso condicionador. Banho gelado? Não. Banho normal. Eu não tomo banho com água muito quente. Eu tomo banho, tipo... Banho gelado, né? No caso, com água normal, assim, quando tá muito quente, no verão. André, você não considera ruim deixar a sua live salva no YouTube uma vez que você picota ela pros vídeos? Assim você não divide as views? Divida um pouco, Felipe. Ela tem o seu lado negativo, fazer isso, tá? Entretanto, algumas lives eu privo. Quando eu vou fazer a live e logo no dia seguinte eu tenho o vídeo dela, eu costumo privar. Eu acho que essa live aqui vai ser uma exceção, porque essa live tá ficando bem longa. Mas vamos ver, talvez eu prive também, não tenho certeza. Cara, é meio que bater com tudo, né? Eu não quero bater aqui, eu acho. Ele vai voltar alguma coisa minha pra mão? Então, se ele voltar esse bicho aqui pra minha mão, por exemplo, ele tem uns blocos legais. Mas eu acho que eu preciso continuar aplicando pressão, não tenho muito o que pensar aqui. Tá bom. Vou voltar o rei do bando pra minha mão. Obrigado, Jordan, pelos seus R$2. Jordan Fernandes doou R$2. Salve, Andrezão. Primeira vez aqui na live. Bem-vindo. Muito bem-vindo, meu querido. Espero que você goste da nossa live. Tamo junto. Obrigado de verdade. Esse jogo tá muito bom pra gente, mas o Affinity é um deck que costuma desgringolar muito rápido, né? Tá? Ok. Eu não sei se esse deck... De novo, cara. Eu não sei se esse deck tem algum dos terrenos de vigiar. Ele já tem como, né? Vai ficar o quê? Vai ficar umas 5-5? Alright. Eeeh, meu Deus, que isso, cara? O oponente se emocionou aqui, não? É, eu não tenho terreno de vigiar, infelizmente. Ah, que draw ruim, cara. Cara, mas ele não tem a mana azul agora sobrando, né? Ih, cara. Qual foi? Fez merda, hein? Esqueceu que faltou a mana azul. Porém, ele se matou. Andresão, você deveria deixar o cabelo e a barba crescer pra ficar igual o Jason Momoa. Ô, Paulo. Agradeço muito pela confiança, mano. Mas eu preciso de uns 20 centímetros de bíceps pra chegar no mesmo tamanho do Jason Momoa, parceiro. Não, essa barba e o cabelo são os menores... O shape é o problema, entendeu? A barba e o cabelo eu ponho uma peruca. Agora... Obrigado pela confiança, cara. Obrigado pela confiança, mas assim... Infelizmente... Eu e ele estamos bem longe, cara. Vou manter. O oponente me ligando. Aquele bronze é fácil de pegar também. Irmão, eu moro em Florianópolis. Eu vejo a praia da minha janela. Eu não tô nem brincando. Só me dar um tempo livre aí. Em umas semanas que eu pego um bronze maneiro. O bronze, a barba e o cabelo é tranquilo. Minha barba cresce rápido. Eu faço ela direto. Se eu deixar ela crescer... Ela chega no tamanho da barba dele. O cabelo também cresce. Agora... Pra eu conseguir chegar... Primeiro que eu... Eu imagino que o Jason Momoa deva fazer amor com o suco, né? Porque aquele cara é enorme, né? Esses caras tipo... Jason Momoa, The Rock... Esses caras são todos... Amantes do suco, né? Vou tentar fazer duas mágicas aqui... Pra que o counter não me prejudique tanto. Se eu faço isso aqui, ele dá um mana drain, por exemplo. Já é bem chato. Tu pega bronze ou fica vermelho? Cara, como eu sou muito branquelão... O primeiro sol do verão que eu pego... Eu tomo uma torra. Mas, pô... Acho que todo mundo se bronzeia. Se você... Passa protetor, passa bronzeador e tal... Fica... Direitinho ali... Ao longo do tempo você vai se bronzeando. Eu imagino, né? Perderemos? Ih, meu Deus. Pelo jeito perderemos. Meu Deus. O que que é isso? Necropotência? Fudeu. Ah, coé, cara. Não acredito. Tem iniciativa isso? Não. Ai, meu Deus, cara. Olha a mão do meu oponente, meu brother. Nossa senhora. Tirou tudo que eu tenho e mais um pouco. Minha Tribal Flames já era. Tem que tirar a Tribal Flames, né? Senão tirar a Tribal Flames é maluco. Ah. Bom, eu vou ter que bater com tudo, imagino. Eu vou ter que bater com tudo, eu acho. Ele vai bloquear aqui, vai ganhar 7. Isso aqui vai flipar. Eu consigo matar o... Eu consigo matar o... Agora eu consigo matar ele se não for assim? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, não. Mas na volta eu mato. Tem que bater, né? O soberano do bando morre. O Ajani flipa. Eu mato a Traxa e o jogo volta a ser meu. A melhor jogada aqui pra ele é nem bloquear, só tomar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai a 4. Alright. Tá, não tem iniciativa, né? O que é importante. O Ajani vai flipar. Ai, peraí. Isso aqui? Se não, porém, a gente vai continuar a mágica azul ou preta? Ah, não. Tá de boa. Ganha resistência a magia azuis ou pretas, né? Ai, mas o Ajani é de todas as cores. Nossa. Acho que meu oponente esqueceu disso, mano. Nossa, ele deveria ter feito o véu do verão, mano. Eu esqueci e ele esqueceu de novo. Caraca, mano. Que vacilo, parceiro. O Ajani é de todas as cores. Isso aqui daria proteção pra magias azuis e pretas até o final do turno. Nossa senhora. Ainda bem que ele esqueceu disso, mano. Se não, já Elvis. Que bom que ele esqueceu, né? Aqui é gato, porra. Aqui é felino. Aqui é o Serjão Berranteiro, rapaz. Nyao! Aqui é Lion Man, porra. Sai pra lá, cara. Claro que ele pode combar ainda no próximo turno e eu tô ferrado, né? Ele não tinha mana verde? Ele tinha uma Fat Land. Ele podia estourar, pegar o terreno verde. E eu vou estourar aqui pra tirar terrenos do meu deck, né? Eu não quero comprar terreno. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não dá pra ganhar. Nesse turno não dá pra ganhar, né? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, é verdade. O Serjão Berranteiro mata a onça, né? Então o meu oponente é o Serjão Berranteiro e eu sou a onça. Tenho o que fazer aqui? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu acho que não tenho o que fazer, na real. Deixa eu ver se eu tenho o Letal. Porque eu acho... Ah, não. Consigo ganhar, sim. Causo exatamente 6. Beleza. O que é show and tell, atraxa, brainstorm e etc. Perto do soberano do bando. Do lutador Nishoba. Ah, sai pra lá, rapaz. A thumb tem que ter todas as cores, verdade. Maravilha. Vamos continuar. Vamos continuar. Se esse miado e esse meme não for pra um shorts, eu sou uma Electrolux duas portas, Armand. Eu não tenho interesse nenhuma, nenhum, que essa minha imitação de Serjão Berranteiro vá pra qualquer lugar, entendeu? O interesse é de vocês de clipar e acabar com a minha... Com toda a minha... Reputação que não existe. Quem é Saruman de todas as cores perto do Ajane de todas as cores? Cara, o bando de ocelote é de todas as cores. Você tem noção disso? O meu oponente é o Réplica. Não joga o Magic faz mais de 15 anos e eu voltei agora. Seus vídeos estão ajudando. Muito obrigado. Fala, Vitor. Por nada, meu querido. Tamo junto. Espero que continue assistindo o canal aí. E é nóis. Bom, isso aqui parece um controle que vai fazer uma remoção global no turno 3. Então talvez a jogada seja bater com tudo. Talvez fazer dois raios na passada. Não tinha como ele fazer o véu. Só se tu tivesse conjurado pra dar o véu. Como a Ajane já tava na mesa, não ia funcionar. Mas o véu, ele compra a carta se eu tiver conjurado, não é? Se eu não tiver conjurado, ele só... Não é isso? O véu compra a carta se eu tiver conjurado, não é? Ou eu tô viajando? Essa leilagem tá colada embaixo da manga? Cara, ela tá vindo todo o jogo, né? Verdade. Pouco. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, eu acho que eu vou fazer assim, porque se eu comprar um terreno eu ganho. Não comprei. Sad. Very sad. Vou ignorar o oco. É, esse é o turno da global. Tenho 14 fichas aqui. Se o meu oponente faz uma global, acabou o jogo. Posso até dar um raio na passada, mas... Dificilmente vou conseguir voltar pra partida. Só que agora eu tenho... 17, 18, 19, 20 fichas, né? Por que 14 fichas? Porque uma cria duas fichas, a segunda vê as duas fichas, cria duas mais duas. A terceira vê os dois primeiros bichos e assim por diante. Achou um uro. Beleza, o uro não vai ser o suficiente. Meus gatos são alces? É, só se ele transformar em alce, né? Esses gatos são muito fofos, mano. Ótimo seria se ele usasse... Bom, o oco vai subir pra dar ovo aqui, né? Provavelmente. Mas esse jogo aqui foi brincadeira. Dois terreninhos na mesa, cara. Os dois da mão inicial. Que delícia! Olha o nosso deckzinho de... Nyao! O nosso deckzinho de... O dono. A ração é de ontem. Você poderia trocar aqui pra mim, por favor? Thundercats. É o deck do Lion Man. É o deck da Dádiva dos Ninjas. Transformar em alce não seria ruim. Porque o alce é 3-3. É verdade. Mas eu acho que é... Questão de flavor, né? Deck de gato. Eu não quero um outro bicho ali no meio. Ok. Vamos ver como é que o nosso deck se comporta agora. Sem a Ley Line. Agora eu quero ver. Tá na hora da gente perder uma, né? Que formato é esse? Esse é o Timeless. Esse bando de ocelote vai morrer, certeza, parceiro. Né? As expected. Deque de energia, né? É. Forte aqui. O começo do meu oponente foi cirúrgico. Essa aqui vai ser uma derrotinha básica. Eu não tenho duas manas vermelhas, né? Apenas uma. Eu preciso matar esse bando de ocelote, com certeza. Tentar fazer o possível para reduzir os pontos de vida do meu oponente. É, eu acho que eu tive um começo ok. Meu oponente teve um começo muito melhor que o meu. Nossa. Delícia. Ok. Típico deck que poderia ser histórico, né? Tudo aqui é histórico. Eles jogam no Timeless. Ih. Tá. Entendi. Eles jogam no Timeless por causa das Fat Lands, normalmente. Ou do... Das Removals, né? Aqui eu posso causar 4 de dano na guia das almas. Se eu achar que vale a pena. Eu não sei se é melhor do que... Acho que eu vou fazer isso aqui, sinceramente. Vou tentar aplicar algum tipo de pressão. Segurar o terreno na mão por enquanto. Fekin não consegue fazer isso aqui agora. Só se ele tiver outra na mão. Ok. A Jane... É. Essa aqui fechou, pessoal. Vamos conceder. Não teve jeito. Porém, veio muito bem. Olha, eu não acho que não ter a Leiline foi o que fez a gente perder esse jogo. Acho que a Leiline não teria feito diferença nenhuma, pra ser sincero. Claro que eu teria as duas manas vermelhas. Poderia ter feito, tipo, Raio e Tribal Flames ao invés de só o Raio e um bicho. Mas eu não acho que foi a falta da Leiline que fez a gente perder. Porém, a gente veio, tipo, muito bem. Muito rápido. E aí, tipo, muito bem. E aí, tipo, muito bem. E aí, tipo, muito bem. Ó, novamente a Leiline aí, boa. Como é que funciona esse negócio de formatos? Obrigado. Flávio, nós temos alguns vídeos no YouTube explicando como é que funcionam os formatos. Se você procurar o motivo formatos, vai ter um vídeo explicando a diferença entre cada um deles. Mas pensa nos formatos de Magic como as modalidades da natação, por exemplo. Você tem lá nado de costas, borboleta, crau, 50 metros, 100 metros, 200 metros, né? Tem várias modalidades diferentes, digamos assim. No Magic é basicamente a mesma coisa. O que vai mudar de um formato para o outro, normalmente, são a coletânea de coleções válidas no formato, beleza? Basicamente, essas são as diferenças. Essa aqui, péssima, né? Nenhum drop 2, mano. Que azar. Péssima. Ok. Vamos tentar a fazenda. Podia ter batido primeiro, na real, né? Tô dando um algo melhor pra ele fazer alguma coisa aqui. É. Não que eu ache que ele fosse fazer alguma coisa. Ok, borrão fatal. Gratidão? Tamo junto. Bom, agora ele tem a mana pra exilar. Será que ele tá de Rakdos, mano? Parece um Rakdos, né? Não, Golgari. Tá, tipo um Golgari mid-range. Que não é o que a gente quer ver, né? A gente já tomou descarte, já tomou removal. Ih, rapaz. Esse soberano vai dançar. Ou não? Filtrou da mana preta pra verde. Pra ganhar vida. Tá bom. Caraca! Quanta coisa, meu parceiro. Alright. Aqui tudo vai depender do quanto que o meu oponente vai ter. Tudo vai depender do quanto o meu oponente vai ter de remoção. Pra exaurir é só como feitiço? É ou não é? Eu não lembro. Não, né? É de boa. Eu posso exaurir quando eu quiser. É, ela não é desvirada na próxima etapa de desvirar. Mas eu posso exaurir no turno do meu oponente, né? Alguém confirma pra mim em chat? É isso, né? É, eu acho que é. É, aqui não diz que é só como feitiço. Imagino que seja quando eu quiser. Vamos ver. Se eu tiver a prioridade agora é porque é quando eu quiser. É, é quando eu quiser. Beleza. Caraca, o meu oponente tá tirando os alvos de reanimate pra ganhar vida, mano. Alright. Cara, que interessante a forma que ele tá jogando. Não me parece a forma correta. Eu posso acabar perdendo esse jogo porque é uma péssima match pra mim, mas... Sei lá. Um pouco esquisito. Eu vou começar a dropar ficha agora, né? Alright. Entendi porque ele tava querendo ganhar vida. Vamos exaurir aqui. Duas fichinhas, um barrão, um vínculo com a vida. Isso aqui já cresce. A Jane. Tô bem a fim de bater com um desses bichos aqui, só pra tentar flipar esse A Jane. Nem precisou. Caraca, olha o nosso deck, irmão. Meu Deus do céu, cara. Esse deck de gatitos de... É outro nível, hein, mano. A gente tá batendo vários decks de formato muito legais, só na boa. Deu pra mostrar tudo que eu queria mostrar com esse deck, velho. Faltou mostrar alguma coisa? Vamos abrir a lista aqui. Nós jogamos poucas partidas que foram rápidas, né? Mas deu pra mostrar esses dois bichos aqui. Deu pra mostrar o A Jane funcionando muito bem, ganhando o jogo pra gente. Mostrar o poder disso aqui. Tá ligado? A Leyline apareceu em vários jogos, ganhou vários jogos pra gente. A Carrilha é uma carta que raramente você vai usar, mas é um companheiro meio gratuito, então não tem porque não botar. Nossa, cara. Que deck delicioso, velho. Estou muito feliz com o desempenho dele. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Eu sempre troco, né? Eu falo deixa o gostei e se inscreve no canal. Mas na verdade é deixa o gostei e se inscreve no canal, exatamente. Tá aqui na descrição do vídeo, minhas redes sociais estão aqui, caso vocês queiram seguir a gente lá no Instagram, no Twitter. E eu acho que é mais ou menos isso. Se tiver algum deck timeless que vocês estejam a fim de assistir, não se esqueçam de mandar pra mim ali no nosso e-mail. Tá aqui na descrição do vídeo, manda ali um e-mailzinho pra gente. Andrezão, olha só esse deck que bacana, traz aí pro canal. A gente com certeza vai dar uma chance, beleza? Eu acho que é isso. Muito obrigado, um abraço e falou!